Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Píncola Estes. Continuação, capítulo 12. Descansos. Vimos, portanto, que desejamos transformar a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de num fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da situação na sua família de origem, da cultura que a cerca e às vezes de traumas da vida adulta. No entanto, independentemente da fonte dessa raiva, algo tende a acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. É frequente que a mulher torturada desenvolva uma percepção deslumbrante de uma profundidade e amplitude excepcionais. Embora eu nunca fosse desejar que alguém sofresse tortura a fim de aprender os meandros secretos do inconsciente. O fato é que ter sobrevivido a uma repressão brutal faz com que surjam dons que compensam e protegem. Nesse sentido, a mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo dispõe, sem a menor dúvida, de uma profundidade incalculável. Apesar de ela ter alcançado essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de se agarrar à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma, independentemente de eventuais hesitações do ego. Há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão. Possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até na raiz dos cabelos, em que para elas chega, em que isso foi a gota d'água. E em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas. Qualquer um que viva muito acumula lixo. Não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá, revitalizada. Nascem ninhadas de lobos todos os anos. Geralmente são os bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo. Cobertos de terra e palha, mas de imediato eles estão alerta, brincalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar, querem crescer. A mulher que volta à mulher selvagem também voltará à vida. Ela vai querer brincar. Ela ainda vai querer crescer. Mas antes, é preciso que haja uma purificação. Gostaria de lhes apresentar o conceito do descansos. Se você alguma vez viajou pelo Velho México, pelo Novo México, pelo Sul do Colorado, pelo Arizona, ou por certas partes do Sul dos Estados Unidos, terá visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos. Sepulturas. Você também as irá encontrar à beira de penhascos ao longo de estradas especialmente lindas, mas perigosas na Grécia, na Itália e em outros países do Mediterrâneo. Às vezes as cruzes estão reunidas em grupos de duas, de três, de cinco. Há nomes de pessoas inscritos nelas. Às vezes as letras são formadas de pregos. Às vezes são pintadas ou entalhadas na madeira. É comum que essas cruzes sejam profusamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais. Ou que cintilhem com palha recém-cortada, grudada a taliscas de madeira, fazendo com que brilhem como ouro ao sol. Às vezes o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto. A jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação. Ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorda é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos. Embora esses fatos aprofundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e se manter alerta e consciente. Eles também são tragédias profundas e assim devem ser pranteados. Criar descansos significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes. Las muertes tiquitas e as grandes mortes. Las muertes grandotas. Criar descansos. Caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenho uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido pranteados, ou que ainda precisam selo. Também escrevo esquecido, naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não vieram à tona. Também escrevo perdoado, acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou. Recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga Onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Lembre-se de que no urso da meia-lua, a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos. É isso que fazemos nos descansos. Descansos é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos da psique e lhes presta homenagem. Sepultando-os, afinal. Seja boa para si mesma e crie descansos. Sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios. Mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las.